Começa agora, Mundial e Você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e Você, um programa todo seu, com Samira Shaimi. Estamos de volta, Mundial e Você, chegando para te fazer companhia na próxima hora, aqui na Vibe Mundial. E é um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos vocês aí que estão do outro lado. Eu não sei que horário você está ouvindo esse programa, está ouvindo em podcast, está ouvindo em outro lado do planeta. Não é mesmo, maestro? Marcelo Fagundi está comigo aqui hoje. Um bom dia a todos nós, a todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso! Para os outros planetas todos aí também. Vai saber quem está nos ouvindo? É isso aí. Não é? Estamos de novo aqui, graças a Deus. Graças a Deus. O Marcelo Fagundi é comunicador aqui da Vibe Mundial, todo domingo às... 14 horas. Com o programa... Mente Poderosa. Mente Poderosa. E o tema que o Marcelo traz no programa é um tema bastante interessante. E que muita gente ainda manda pergunta, tem dúvidas de como funciona, como que funciona uma bioressonância, um biofeedback. Esse mundo da física quântica, que não é só lei da atração, ele é muito mais do que isso. Ah, com certeza, com certeza. Ainda é uma novidade, né? Então, essa medicina quântica, que é a medicina que eu pratico, ainda é uma novidade. Tem muitas pessoas que ainda não acreditam, duvidam. Mas quando elas vão fazer um teste de bioressonância comigo e depois elas vão refazer, de repente, um teste no laboratório convencional, elas percebem que o teste realmente bate e é impressionante, né? Então, se no bioressonância DEC você está aí com excesso de açúcar no corpo, pode fazer lá uma curva glicêmica, que com certeza vai dar açúcar no sangue, né? Então, e é um teste não invasivo, é um teste que qualquer pessoa pode fazer. Onde a gente segura em dois bastonetes, né? É um bastão só. Hoje é um bastãozinho só. Você segura, faz essa varredura no seu organismo, rapidinho, dois minutos. A leitura do teste é mais demorada, porque são 240 itens que são analisados. Então, eu falo item por item para a pessoa. 240 itens referente ao quê? Ao organismo todo seu, tá? Desde o sistema circulatório, respiratório, cardiovascular, cérebro vascular, toda a parte de fígado, baço, rio, intestino, tá? Toda a parte cerebral. Então, a gente vê aí se você tem tendência a ter demência, Alzheimer. Se você já está ficando esquecido, né? Se está já na hora de começar a trabalhar sua mente para evitar uma demência no futuro. Então, ele, no caso do aparelho, ele já consegue trazer um diagnóstico de coisas que não estão no físico ainda. Sim, ele faz uma prevenção. Ele faz um cálculo, mais ou menos de cinco anos, e te alerta, tá? Ele faz, ele é um teste, né? Ele não é um diagnóstico, tá? Ele é um teste onde ele te orienta que, olha, você está caminhando. Se você continuar levando a sua vida desta forma, se alimentando desta maneira, você está caminhando para desenvolver tais doenças. Ele te dá uma listinha de algumas doenças que você já está sendo alertada. Pessoal, eu preciso perder um pouco o peso, eu preciso parar com tal coisa, eu preciso parar de fumar e tal. Em geral, a gente sabe que a gente está fazendo errado, né, Samira? Em geral, a gente sabe. A gente faz o que pra gente é bom naquele momento, mas ninguém adoece da noite pro dia, né? Muitas vezes a pessoa tem uma vida, uma estrutura, uma alimentação que ela acha que está sendo super adequada, tá? Então eu atendo, por exemplo, muito vegano, vegetariano, que chega lá e fala assim, não, a minha alimentação é maravilhosa, é perfeita, entendeu? Eu só como vegetais, eu só como alimentos hidropônicos, eu isso, aquilo, não como carne vermelha, não como aquilo, mas está faltando coisas no seu organismo. Exatamente, por não comer outros elementos. Outros, e não está equilibrado essa dieta, né? Até quem come, por exemplo, quem não é vegetariano, mas tira muitos alimentos, muitos nutrientes da sua alimentação no dia a dia, também acaba com déficit, né? Porque não consome. Exatamente, exatamente. Então essa é uma balança, né? Então se você tira uma coisa, tem que colocar outra pra dar uma equilibrada. E o melhor é fazer esse equilíbrio com a alimentação correta, né? Aí eu oriento, ajudo a pessoa, se for algo mais específico, encaminho pra um nutricionista, que vai fazer esse balanceamento alimentar, né? Tirando carne ou não, ou colocando a carne de volta, sei lá, depende do organismo da pessoa. E isso faz muita diferença. Mas só de ter um diagnóstico sabendo o que tem no teu corpo equilibrado e o que está desalinhado, já é um caminho, né? Porque a gente sabe aonde recorrer. Exatamente, já é um caminho bem interessante. Que aparelho que você usa é bioressonância? Chama-se bioressonância quântica. Bioressonância quântica. Através daí, você consegue fazer uma leitura de quantas? Isso. Duzentos e quarenta itens. Duzentos e quarenta. Eu já fiz na Mystic Férias. Fez, fez sim. Manda o diagnóstico pra você por e-mail, né? O meu diagnóstico é todo em português, que ontem me fizeram essa pergunta. Porque existem algumas pessoas que estão fazendo, mas entregam pra pessoa um relatório em inglês. Às vezes a pessoa não lê inglês, aí fica difícil, né? Mas o meu é todo em português, eu faço a consulta, eu dou consulta pra pessoa, depois que a gente faz o teste, dando toda a orientação que ela precisa, tá? Você dá a orientação. Então, o que falta no organismo, você ali naquele momento vai orientar. Agora, me diz uma coisa, dependendo do que aparecer, tem como este aparelho corrigir? Não. O meu não. Existe um outro aparelho, um pouquinho mais sofisticado, mas ainda é mais novidade ainda no Brasil, né? Eu conheci fora do Brasil alguns anos, antes da pandemia, né? Mas eu não trabalho com ele e ainda há controvérsia se ele consegue corrigir ou não. Então, por isso que eu ainda não trabalho com ele também, né? Que, teoricamente, ele faria essa correção energética naquilo que está com algum problema. Agora, muitas coisas não são só correções energéticas, né? Muitas coisas são correções emocionais, de fundo emocional, né? Que aí entra a terapia com as músicas binaurais que eu faço. Então, a música, ela pode ajudar em muitos aspectos. Às vezes, a pessoa vai no consultório e fala assim pra mim, né? Olha, eu não consigo dormir, eu sou estressado, eu sou tenso, meu emprego, eu sou infeliz no emprego, isso e aquilo. E isso está gerando um monte de problema de saúde, né? Ah, meu cabelo está caindo, minha pele está escamando, então, tudo isso é em função do seu estresse, do seu emocional, né? Então, antigamente, os médicos tradicionais, eles até não acreditavam nisso, né? Eles falavam assim, doença é doença, emocional vai lavar roupa, né? Não tinha, o pessoal falava que depressão era frescura, né? Então, hoje você sabe que não é assim, né? Que depressão é uma doença grave, que precisa ser tratada, né? Que a ansiedade é uma doença que precisa ser tratada. Hoje, outro dia, até minha filha pediu pra eu comprar um brinquedinho, minha filha de 12 anos, minha caçula, né? Eu falei, mas pra que serve esse brinquedinho, filha? Esse aqui é pra controlar a minha ansiedade, papai. É pra desestressar. Ah, e a criançada tem os cubinhos que fica fazendo tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic? Eu falei, que loucura. Não sei o nome desse brinquedo, mas realmente é. Mas eu vou te falar, reduz a ansiedade. Reduz, né? Porque na nossa época, a gente pegava a caneta pique e ficava batendo na, né? Bateram na carteira, até que vinha um amigo, né? Para com isso, né? Irritava o amigo. Você ficava mais calmo e irritava o colega do lado. Irritava a sala inteira, né? Então hoje eles ficam com aquela coisinha que é um jogo que vira. Tem várias coisinhas. Então eu falei assim Bom, então criança tá com ansiedade Já é comprovado Não, tá Criança tá com ansiedade E está com obesidade Tá, porque Fica o dia inteiro no celular Não faz atividade física Fica brincando no celular Fica falando com os amigos no celular Só o celular Lordose, tudo com as costas pra frente Porque fica o dia inteiro no celular Ou tá deitado Com o celular na cara do olho Então toma um sol Não faz uma atividade física Não se alimenta direito, come porcaria E esses diagnósticos Acabam afetando doenças que atingiam As pessoas lá com 40 anos Acaba atingindo a moçadinha E a gente tem que tomar cuidado Coloca essa criança no sol Tá com uma criança aí do outro lado Já acordou Tá acabando as férias Aproveita esses dias Faz uma atividade física Tira um pouco de casa É difícil, viu? Eles não vão Eles também não querem, né? Não querem Pra mudar, né? Eu acho que quando a gente mostra também Pra criança o que é interessante do lado de fora Eles passam a gostar Mas eles precisam ir conhecer A gente precisa levar Eu chego pras minhas e falo assim Vamos fazer uma caminhada? Elas falam assim Que shopping nós vamos? Não, não vamos em shopping Eu vou fazer uma caminhada no parque, né? Ah, será que tem cachorro quente lá? Não, não tem cachorro quente É bom Vamos passear Dá um sorvetinho pra ela Engana, né? A gente era enganado quando era criança É, um dos testes que saem nesse relatório É do pH sanguíneo Importantíssimo Importantíssimo E hoje a população está com o sangue muito, muito ácido Lair Ribeiro alerta, tá? Sangue ácido, corpo próprio pra receber qualquer tipo de câncer As células cancerígenas não se desenvolvem no corpo alcalino, tá? Uma latinha de Coca-Cola significa 72% de acidez numa criança, tá? Então, uma latinha de Coca-Cola ou de qualquer refrigerante, tá? Desculpa falar a marca Qualquer refrigerante Uma latinha que você tomar Você tem que tomar 60 litros de água Pra neutralizar aquela acidez daquilo lá Tá? Imagina, 60 litros de água Muita coisa, né? Contra uma latinha E como que a gente alcaliniza de uma forma prática o corpo? Água, água Água alcalina, né? Buscando essa... Tomar essa água alcalina Existem algumas fontes Algumas águas que eles vendem Que tem essa alcalinidade maior Eu tenho um produto que eu divulgo no rádio, né? No meu programa Que é o bastão de alcalinidade da água, tá? Quem quiser depois me mandar a mensagem Eu mando informação Ele alcaliniza a água Ele alcaliniza Independente da forma como ela é feita A água já tem que estar limpa Então pode ser uma água de filtrada da sua casa E você pega esse bastãozinho E coloca ele dentro da jarra E vai consumindo essa água dessa jarra, né? Às vezes a pessoa me liga e fala assim Ah, eu comprei a jarra azul, lembra? Lembra? Era uma época que todo mundo... Por que que sumiu, né? A jarra azul foi proibida pela Anvisa Porque ela não fazia nada Era uma grande enganação Mas se você tem ainda em casa Ela é uma jarra bonita Só isso Mas ela não está fazendo... Ela não está mudando nenhuma propriedade da água Por isso que ela foi proibida A sua comercialização no Brasil Então esse bastão Ele tem vários elementos dentro dele Que vão se dissolvendo Depende do número de pessoas que moram na casa Ele dura mais tempo ou menos tempo Então pra um casal, por exemplo Ele vai durar um ano Depois de um ano Joga fora e compra outro Porque ele vai dissolvendo, né? E ele vai transformando essa água em alcalina Interessante Quem quiser, posso falar meu número? Pode, já quer falar? Vamos lá! Quem quiser maiores informações do bastão É no 11-996-56-9137 Pode repetir 996-56-9137 Muito bem! Esse bastão vem da França É um amigo meu que desenvolveu lá na França Ele é cientista francês Não tem ninguém no Brasil que vende isso Só eu tenho esse bastão pra vender Então não adianta Já me falaram que já viram aí em algum lugar Cópia Mas não comprem porque não é o original Tá, você tem algum site Pra que as pessoas possam xeretar? Sim MaestroMarcelofagundes.com.br Facinho assim Facinho assim MaestroMarcelofagundes.com.br Perfeito Nós estávamos falando Nós estávamos falando Antes de começar Sobre a ressonância chum Isto Esta ressonância Ela dita Energeticamente Vamos dizer assim A frequência da Terra E a frequência que nos atinge? Sim Ela é uma frequência Tá? A Terra tinha essa frequência natural Até os anos 80 Mais ou menos Até meados dos anos 80 Ela pulsava em 7.83 hertz Tá? Ela foi descoberta Pelo Wilfred Otton Lá em 1952 Ele até ganhou o prêmio Nobel por isso Mas ele não tinha muito como comprovar Que ela existia Eles achavam que Era uma frequência Que em determinados lugares do planeta Tinha Então é como se a Terra emitisse Uma onda eletromagnética E por que ressonância de chuma? Porque quando ela bate na iosfera Ela volta para a Terra Tá? Então ela não se dissipa Ela vai e volta Ela fica como onda Na Terra Né? E quando ela está em 7.83 hertz Ela promove inclusive a autocura Nossa Porque essa é uma ressonância da autocura Aí estudando medicina Na quântica Você sabe que essa é uma frequência Que mata muitos parasitas E tudo mais Né? Só que quando ela se eleva Né? Ela sofre uma alteração Aí ela pode provocar Muitos problemas na natureza E problemas também de saúde Tá? Então Viu-se que depois dos anos 90 Ela começou a sofrer alterações significativas Ela começou a subir De 7 foi para 12 Para 13 Para 15 Para 21 Depois ela volta Então ela não é uma medida Que fica constante Dependendo do dia Ela tem essa ressonância A gente consegue acompanhar Por algum site? Consegue Isso Da NASA O site oficial da NASA NASA.com Você pode clicar lá Schumann Resonance Lá você vê A ressonância sendo medida Como que está no momento No momento Tem um outro site russo Também que agora O nome é bem difícil Por isso que eu sempre esqueço Mas se alguém quiser Me manda a mensagem Que eu mando Que esse também vai medindo Também no planeta todo Tá? E o interessante é o seguinte Quando ela sofre alteração Muito grande Alguma coisa acontece Alguma catástrofe acontece Climática 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 Tá? Então E por que Quando teve o tsunami Você teve ideia De como que estava Tem uma listinha aqui Quer ver? Ah você tem? Eu tenho uma listinha Trouxe cola Colinha para não esquecer Tem aqui? É Olha só Em 2 de setembro de 1992 Ela chegou a 7.2 hertz Ela baixou ainda Ela baixou E nós tivemos a Nicarágua Nós tivemos o terremoto da Nicarágua Ah foi um terremoto Tá? Mas vamos aqui para o mais grave de todos Que foi agora em 1994 Certo? Que ela foi para 207.8 Certo? E ela foi para o tsunami da Indonésia Então ela não subiu muito Tá? Ela não subiu muito Mas ela deu altura Exatamente Deu altura 14 metros? 14 metros de amplitude A ressonância Então eu tenho que imaginar A ressonância Conforme ela bate Num hemisfério da Terra E volta É isso? Exatamente É o tanto de altura Que ela está ocupando Que ela consegue Em 2011 no Japão Ela chegou a 9 hertz Tá? E nós tivemos mais de 1.600 mortes No Oceano Pacífico Tá? Foi agora em 2011 Teve o tsunami lá No meio do oceano Então ela sempre No Oceano Índico Em 2004 também Ela chegou a 9 230 mortes De 230 mortes Para este ano Marcelo Estão sendo Previstos Drasticamente Drasticamente Alguns maremotos Vamos dizer assim Terremotos Maremotos Principalmente Neste primeiro semestre do ano Por isso a gente toma muito São previsões Até científicas Tomem cuidado Quando vocês forem pra água Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Qualquer tipo de água Qualquer tipo de água Não é só o oceano Represa Lagoa Essas barragens Todas aí E tudo que está acontecendo Nesse mês de janeiro Nunca choveu tanto Aqui na nossa região Em janeiro Calor Exagerado também Que o calor de verão nosso Aqui no sudeste É aquele calor gostoso Durante o dia E chove à tarde Faz calor Mas não é desse jeito Insuportável E lá na Bahia Chuva Daquele jeito Não para de chover Minas Pois é Então tudo isso É um descontrole Agora você poderia me perguntar Mas por que a ressonância Está sofrendo essa alteração? Ah, por que Marcelo? Por que? Porque nós estamos emitindo Cada vez mais Ondas eletromagnéticas Nós seres humanos Nós com as coisas Que nós usamos Então celular Micro-ondas Computador Carros totalmente automáticos Eletrônicos Não é o meu corpo físico Não é o seu corpo físico Mas o que eu tenho No meu ambiente Que dispara carga Exatamente E esta carga Interfere na ressonância chuma Exatamente Vamos lembrar lá nos anos 80 Imagina quantos milhões de pessoas Usando Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo tudo, né? Desde o celular até... Veja só Até uns anos atrás Quando eu falava disso As pessoas falavam Eu olhava pra mim Com cara torta Falava Não existe isso Porque essa onda de celular Que você fala que faz mal Isso é mentira Porque senão a indústria do celular Já tinha falado que faz mal Eu falei Claro que eles não vão falar que faz mal Não, mas de cigarro não fala até hoje Então Exato Então Ah, não existe ondas tal Recebi um vídeo Faz duas semanas atrás De uma empresa brasileira Aqui no interior Acho que é de Hortolândia Alguma empresa assim Eles vão lançar esse ano ainda A empresa conseguiu desenvolver Um aparelho Que capta as ondas Eletromagnéticas Que estão aqui Transforma essas ondas Fazendo energia E esse aparelho Carrega o seu celular Sem uma tomada Ou seja Volta Usa a mesma energia De novo Olha que barra Aí eu não interfiro No ambiente externo Exatamente Mas isso comprova Que essa energia Está aqui Que ela existe entre nós Que embora a gente não esteja vendo Ela está aqui na sala E quanto mais aparelhos Sem fios Nós usamos Mais Mais energia eletromagnética São emitidas Mais energia eletromagnética São emitidas Lembra lá nos anos 80 A gente era criança O bluetooth é uma loucura É uma loucura A gente era criança Sim nos anos 80 O que era elétrico Na nossa casa? O ferro O ferro A televisão O chuveiro O chuveiro O chuveiro O ferro A televisão Só A geladeira A geladeira Acabou A geladeira é um motor É um motor Que não dá onda eletromagnética O ferro O ferro dá onda de calor Não eletromagnética O chuveiro também Ele gasta energia Também não E quando começaram Aí você vai lembrar também Quando começaram Os primeiros aparelhos Digitais Que começava assim Fogão Fogão Era só gás Não tinha elétrico É A hora que aparecia Um fogão Que acendia O olho das pessoas Brilhava Brilhava E isso também É uma indução coletiva? Com certeza Com certeza Outro dia eu vi um filme Ah Outro dia Não Aniversário de São Paulo Eu vi um filminho Mostrando São Paulo Nos anos 60 Você não vê um obeso Andando na rua Era tudo mais bonito Por quê? Porque ele não tinha metrô O metrô estava começando A lançar Então as pessoas Tinha que andar E a gente tinha que caber No Fusca Tinha que caber No Fusca Então tinha que andar Tinha ônibus elétrico Ou ônibus comum O ônibus não ia Até a porta do seu trabalho Você tinha que descer lá Não sei aonde E andar Exatamente Então todo mundo andava Todo mundo andava Certo? Não tinha controle remoto Na televisão Não tinha portão eletrônico Então você Se você tinha um carrinho Ou o Fusca Você tinha que parar ele Descer do Fusca Abrir o portão Enfiar o Fusca dentro Mas a gente almejava A vida dos Jetsons Ah isso Com certeza E ela chegou Ela chegou Porque a gente almejava Tá vendo como a gente cria? A gente almejava Porque a gente olhava aquilo E falava Que beleza Poder sentar E ligar a televisão E falar com uma pessoa Do outro lado Por vídeo E os céticos da época Falaram assim Isso nunca vai existir Não demorou Imagina abrir um negócio Botar comida E a comida sair pronta Não demorou Agora no Japão tem robôs É que já faz Então pra você ver Que realmente não demorou Agora tem um preço Isso tem um preço Que a gente tá pagando E o preço é alto E o preço é alto Porque essas alterações Nesta ressonância Tá também Não só A ressonância de chuma Mas todos os outros problemas Que o homem tem feito Com a natureza Né? Desequilíbrio Queimada Tal Tudo isso Tá desequilibrando Nosso planeta E vai chegar um ponto Que realmente A coisa vai ficar Muito complicada Mas a gente não vai Deixar de usar Esses aparelhos Não vai Não vai deixar de usar Não vai deixar de se ligar E a gente vai se adaptar a isso É Eu tenho a impressão Que logo Vai ser criado Aparelhos Que neutralizam isso Que nem esse Que foi inventado Pelo brasileiro Que usa isso Pra carregar uma bateria Excelente Tá usando uma energia Então não tá gastando energia Você não vai carregar na tomada Mais O Durek Isso chega pra gente Com valor exorbitante É Acho que inicialmente sim Até né Inicialmente sim O dono da empresa Falou assim A nossa ideia É que o celular Já saia na capinha traseira Com esse dispositivo Então você não carrega ele nunca mais Ele se autocarrega o tempo todo Aí segura a moçada Aí segura a moçada Que não para nem pra carregar o celular Lembrou ano passado Que o WhatsApp ficou um dia fora do ar Que loucura né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi meu dia de detox Digital Então o que eu recebi De ligação Dos meus pacientes Agonizados Porque eu não conseguia Falar com ninguém Né Mas assim Entrando em um estado De pânico Falei Caramba Mas isso também é uma indução coletiva Comercial Totalmente comercial Né Então as pessoas O desespero Eu nem falo de cair o WhatsApp Mas o desespero Desta comunicação imediata Também é uma coisa Que está fora de controle Eu falo isso como Comunicóloga Não é? Porque eu sou formada Em comunicação social Na verdade é isso A gente está vivendo Essa indução coletiva Que a gente olha pela A metafísica Vai explicar A física quântica Vai explicar Mas ao mesmo tempo A gente entrou Num desespero De comunicação Tão imediata Que isso também Está nos adoecendo Com certeza Com certeza Não é? E o nosso bate-papo Foi tão leve Que bom E tão nosso Que acabou o primeiro bloco Que bom Que bom E é uma loucura, né? Para terminar Os últimos segundinhos Que a gente tem aqui Vamos repetir o telefone Porque já tem gente Aqui ligando Perguntando Falando Para você repetir Vamos lá Código 11 9 9 9 6 5 6 9 1 3 7 Código 11 9 9 6 5 6 9 1 3 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 12 13 13 14 14 14 15 10 12 14 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 16 16 16 16 17 16 18 20 20 20 22 20